A Prefeitura de Uberaba recebeu na noite, no dia 4 de julho, a notificação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a suspensão da liminar do Decreto 5555. O decreto entraria em vigor no mês passado, flexibilizando as ações do comércio. A Justiça Federal havia derrubado o decreto, alegando que o comitê responsável pelo contingenciamento do novo coronavírus na cidade de Uberaba não havia apresentado provas suficientes que comprovasse que Uberaba estava preparada para enfrentar o coronavírus. Por isso, o comércio não abriu as portas como era previsto no Decreto 555. A decisão do TRF valida esse decreto e que o comércio agora deve retomar as atividades. O presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Ismar Marão, esteve reunido no Centro Administrativo com o prefeito Paulo Pial, com o secretário municipal de Saúde, com membros do Comitê Técnico e Estratégico, além de representantes das entidades classistas, como a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, a Associação Comercial Industrial e Serviços de Uberaba, a ACIU. para discutirem sobre o decreto número 5555, que entra em vigor na cidade a partir de agora. Nós estabelecemos antes um cronograma, a cada semana a gente avaliaria um setor, e ele foi paralisado em função da liminar. Então, essa semana, como se fosse a primeira semana, com a abertura, no caso de clínicas, os doentes crônicos podem ir, no novo plano de contingenciamento nós estamos abrindo as clínicas para os demais, e a troca da barreira física no comércio para uma barreira sanitária. Então, essa semana serão esses dois casos que avançarão. Nas próximas semanas, estabelecimentos como restaurantes e academias devem ser avaliados e, de acordo com o avanço da Covid-19 na cidade, será decidido a abertura dessas atividades ou não. As entidades classistas, como a ACIU e o CDL, afirmam a responsabilidade dos comerciantes em manter os estabelecimentos dentro das normas de restrições e se comprometem em fornecer informações necessárias aos empreendedores. Da mesma forma que, quando foi lançado o decreto 5555, a ACIU, junto com as demais entidades, orientou aos empresários, aos comerciantes, nós vamos fazer todo esse trabalho para mostrar justamente isso, a responsabilidade que tem que ter. E a gente pede ainda que a população, aqueles que não têm necessidade de estar saindo de suas residências, principalmente do grupo de risco, que continue fazendo todo esse procedimento aí de precaução para a gente não ter um colapso na nossa saúde. Nós temos nossa cota de responsabilidade, vamos cuidar da higienização do ambiente de trabalho, dos colaboradores e dos nossos clientes e vamos também dar um atendimento mais humanizado. Sem aglomeração, nós podemos deixar com limitações o cliente adentrar até cada estabelecimento e não ficar parado nas portas aglomerando e com um atendimento muito precário e ruim. Então melhorou bastante, esse decreto chega numa hora boa, nós já era um anseio de todos os comércios, todo comerciante e agora ele tem a cota de responsabilidade, porque ele precisa entrar no site da prefeitura e fazer adesão ao termo de responsabilidade sanitária e fazer cumprir. Vale ressaltar que os comerciantes que não estiverem atuando dentro das restrições poderão sofrer penalidades como multa, fechamento do estabelecimento e cassação de alvará. As medidas começarão a ser cumpridas já neste sábado. Através de estudos técnicos e científicos de países, de institutos internacionais que estão lidando com essa didática do Covid, para que a gente pudesse trazer o mais próximo possível essas informações, logicamente ajustando ao perfil do município de Uberaba, e produzir fundamentações técnicas para que o prefeito pudesse construir um decreto 5555, que foi depois suspenso por uma liminar judicial, e ao mesmo tempo a gente já construir fundamentações também técnicas para que nós pudéssemos justificar as análises feitas e a produção desse decreto. Nós recebemos com muito alívio, depois de quase 10 dias a liminar em segunda instância, para que nós pudéssemos colocar em atividade esse decreto e consequentemente avaliar agora os resultados desse decreto em relação à movimentação de números. Então vamos trabalhar agora mais ainda para monitorar esse novo decreto e com certeza dar um alento a mais para toda a sociedade berabense. Olha, é um avanço, o comitê técnico mostrou para o comitê estratégico hoje as medidas que vão ser tomadas. Eu acho que o prefeito hoje divide um pouco da responsabilidade com o comércio de Uberaba, o comércio é a indústria. Essa responsabilidade vão ser com os funcionários das empresas do comércio e principalmente com a população. A gente solicita que aquela população de risco permaneça em casa, só saia no caso de extrema necessidade. O comércio vai estar aberto e a fiscalização vai estar intensa agora. E pedir, pedir que o comércio seja aberto mediante o que é preconizado pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária. Só assim a gente poderá caminhando, poderá continuar avançando essas medidas para que quem sabe daqui uns dias a gente vença o Covid no município de Uberaba. Obrigada. Obrigada.